Todo mundo sabe que a gente percebe som pelo ouvido, certo? Mais ou menos, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como é possível ouvir com os olhos. Em vez de escutar, a gente vai enxergar o som. Vocês devem estar sabendo que a Blizzard, aquela empresa que já fez World of Warcraft, fez Hearthstone, fez Diablo, está lançando um jogo novo, o Overwatch. A história do jogo acontece no futuro, não é um futuro cheio de calamidades, tipo apocalipse zumbi, mas tem várias forças estranhas e ameaças a uma paz que foi conquistada com muita dificuldade. E é nesse ambiente, cheio de esperança, que um grupo de heróis tem que lutar pra manter a ordem do planeta e colocar as coisas em equilíbrio de novo. E aí a Blizzard contratou a gente pra fazer alguma experiência que tenha a ver com o Overwatch e use alguma tecnologia do jogo ou que tenha a ver com algum personagem e a gente achou um personagem que não só tem tudo a ver com o Manual do Mundo, mas tem tudo a ver com a gente, é o Lúcio. O cara é um DJ do Rio de Janeiro e todos os poderes dele tem a ver com o som. Ele tem um amplificador sônico que manda projéteis de som e consegue até mandar os inimigos pra trás com uma explosão sonora. O Lúcio também cria escudos de som e até energiza as pessoas com música. Isso faz elas ficarem mais rápidas ou recuperarem vida. Mas será que som tem esse poder todo? A gente consegue, por exemplo, movimentar coisas com som? O que é som, afinal de contas? Pra entender tudo isso, a gente vai fazer uma experiência que se chama Prato de Cladine. É um jeito muito bacana de a gente enxergar o som e ao mesmo tempo ver o efeito do som sobre coisas sólidas. Eu vou usar basicamente um amplificador, um alto-falante e um tablet. O som vai ser gerado no tablet, vai passar pelo amplificador, vai mandar pra caixa de som e aqui em cima da caixa de som eu vou instalar uma plaquinha. Primeiro eu vou adaptar o meu alto-falante pra instalar a placa. Eu vou tirar essa peça da frente e colocar um cano de PVC ligado na parte livre do alto-falante, essa parte que se mexe. E na ponta do cano de PVC eu vou instalar um parafuso. Esse parafuso vai preso na minha placa de plástico. Pra terminar, eu vou soldar um cabo de som aqui no alto-falante e conectar a outra ponta no amplificador. E também vou colocar um cabo saindo do meu tablet e ligando na entrada de som do amplificador. A instalação é basicamente essa aqui. E o que eu vou tocar nesse alto-falante? Eu instalei no tablet um gerador de tons. Gerador de tons é como se fosse um teclado, com a diferença de que no teclado você só consegue tocar aquelas notas que estão em cada tecla ali. No gerador de tons não. Se eu quiser uma nota, por exemplo, que fica entre uma tecla e outra, eu consigo gerar essa nota. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 440 Hz, que é o equivalente à nota lá no teclado. Dá só uma olhadinha no que vai acontecer com essa placa que está aqui em cima. A menos que você tenha olhos de super-herói, você não conseguiu enxergar nada aqui. Só deu para ouvir o som. Quem vai ser o Alcagueta, quem vai denunciar a ação do som nessa placa, vai ser essa areia azul que está dentro do becker. Olha só agora. Isso aqui, galera, é som. Seus olhos estão enxergando o som. Mas se você acha que o som só tem esse desenho, não é bem assim não. Olha só o que acontece quando eu mudo a nota, quando eu mudo a frequência do som. Essa placa de plástico funciona super bem com as frequências mais baixas. Vamos trocar por essa aqui de metal, que vai funcionar melhor com as frequências mais altas. Música Música Beleza! Bora entender então por que eu não estou te enganando. Você realmente viu o som aqui. Primeira coisa, vamos entender o que é som. O som é a vibração das coisas que a gente consegue perceber com os nossos ouvidos. Se eu bater, por exemplo, uma chave de boca numa marreta, Música A pancada faz a marreta e a chave de boca vibrarem, essa vibração passa para o ar e o nosso ouvido percebe essa vibração. Então o nosso ouvido nada mais é do que um sensor de vibrações. E quanto mais rápidas forem essas vibrações, mais agudo vai ser o som. Lá no começo eu dei o exemplo da nota Lá, 440 Hz. O Lá, 440 Hz, é um padrão para afinar instrumentos musicais. 440 Hz significa 440 vibrações por segundo. Se eu for tocar a nota Si, que vem logo em seguida, são 494 Hz, ou seja, mais vibrações por segundo. E se a gente acabou de descobrir que som é vibração, dá para imaginar que sim, é possível criar uma arma de som que nem o Lúcio usa lá no Overwatch. Você pode ter, por exemplo, uma arma que machuque o ouvido das pessoas, porque o nosso sensor tem um limite. Funciona mais ou menos como se fosse um alto-falante, se você ligar no último volume, ele começa a vibrar demais e ele estraga. E isso pode acontecer com o nosso ouvido, por isso eu usei protetor auricular durante a experiência. Você pode ter também armas que não machucam exatamente o ouvido, mas o som muito alto pode te dar dor de cabeça, pode dar tontura, então existe até canhão de som que polícias de alguns países usam para dispersar protesto e manifestação. Um outro jeito de criar uma arma de som muito poderosa seria a gente conseguir vibrar o ar de repente e de um jeito muito forte, criando tipo um tsunami de som. Esse fenômeno existe e tem o nome de onda de choque. É o que acontece quando um avião chega muito perto da velocidade de som ou passa da velocidade do som, e aconteceu no Brasil em 2012, quando estava tendo uma apresentação em Brasília, um caça da Força Aérea deu um rasante em cima do prédio do Supremo Tribunal Federal, causou uma onda de choque e quebrou um monte de vidro do prédio. E é essa a ideia que existe na explosão sonora que o Lúcio usa para afastar os inimigos no Overwatch. Mas beleza, deu para entender o que é som e o que dá para criar arma de som. E o que isso tem a ver com esse experimento? O que tem a ver é que a gente tem a impressão de que o som só se propaga pelo ar. Mas não. O som caminha também pelos líquidos e pelos sódidos. Aliás, o som caminha muito mais rápido pelos líquidos e mais rápido ainda pelos sólidos. Um detalhe é que o som se propaga de um jeito especial. Ele caminha em ondas. Como assim ondas? Funciona mais ou menos como se fosse esse prato cheio de água aqui. Quando você joga uma pedrinha, a pedra faz a água vibrar. E essa vibração se espalha em ondinhas. Com o som é praticamente a mesma coisa. Só que essas ondas vibram de um jeito especial. Eu vou mostrar isso usando uma corda. Olha só, vou fazer uma onda. Uma onda. Dá para fazer mais, eu acho. Vamos fazer duas ondas. Beleza? Vou tentar fazer três. Três ondas. Se esse aqui fosse um som, esse aqui ia ser um som agudo. Esse aqui ia ser um som mais grave. Esse aqui ia ser um som mais grave ainda. Mas vamos imaginar agora que esse aqui seja o prato que estava vibrando lá em cima do alto-falante. Se eu tiver um som como nessa primeira nota, o prato vai vibrar inteiro. Mas se eu vibrar a segunda nota, você pode ver que existe um ponto em que a corda fica parada. Fisicamente, a gente chama esse ponto de nó. E olha só, quando eu vibro a terceira corda, existem dois pontos fixos, dois nós. Se eu jogasse areia em cima disso, a areia ia chacoalhar onde a corda toda está vibrando e iria se acumular, ficar paradinha, onde estão os nós. Então é isso que acontece com essa placa. O alto-falante emite um som que passa para a placa. A placa vibra, mas dependendo do som, a gente cria algumas regiões que ficam paradas. E a areia se acumula ali. E quanto mais agudo for o som, mais curta vai ser a onda. E eu vou ter um desenho muito mais detalhado, com muito mais nós. E é por causa disso que a gente consegue enxergar o som. Só de olhar o desenho que forma na placa, a gente consegue ver se o som é mais grave, se ele é mais agudo. E depois de saber tudo isso, também dá para imaginar o quanto o pessoal que criou o Overwatch teve que estudar para montar um personagem como o Lúcio. Se você quiser saber mais sobre esse jogo, quem são os outros personagens, como é que joga, onde dá para comprar, eu estou deixando o link aqui embaixo. O Overwatch já está disponível para a Playstation 4, para a PC e para a Xbox One. Mais vídeos que te mostram que a ficção não está tão longe da realidade, como esse vídeo aqui, você assiste o Manual do Mundo. Se você gosta de música ou gosta de mexer com o som, a gente já fez vários vídeos aqui no Manual do Mundo explorando a ciência dessas coisas. Um dos meus preferidos é um em que eu pego uma lata, tem um espelho na frente, um laser apontado para aquele espelho. Conforme a gente canta na lata, o laser projeta uma coisa diferente na parede. Então você vai cantando e o desenho vai mudando conforme a nota que você está cantando. Outro vídeo muito bacana é quando a gente filmou som em slow motion. Vamos filmar o som, não dá para dizer muito o que é isso, mas a gente consegue ver a caixa de som em slow motion, a gente consegue ver um prato de bateria em slow motion. Se essa placa que a gente fez aqui já tem um movimento bem bacana, imagina um prato de bateria bem devagar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.